Isso é uma bomba. Houve delação premiada ou não? O Cid abriu a boca porque ele foi solto. E se ele foi solto, ele falou do presidente Bolsonaro, falou dos militares, de quem que ele falou? Também temos a questão de que muitos estão dizendo que nessa delação que supostamente houve, um comandante do exército disse que daria voz de prisão ao Bolsonaro. Será que isso aconteceu? No vídeo de hoje também falaremos sobre a questão do banheiro unissex. O que realmente está acontecendo? Nós tivemos aí um grande debate lá nos grupos de WhatsApp e tentei explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Mas é muita coisa acontecendo num dia só e é difícil para a gente fazer em um vídeo de 22 minutos. Mas vamos estar aqui, 22 minutos, explicando para você tudo isso aí. A nossa intenção é que você saia de hoje desse vídeo sabendo ou tendo uma ideia ou ao menos questionando esses pontos que serão colocados para você no vídeo de hoje, tá bom? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, jogue em todos os grupos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que não estão entendendo mais nada, pessoas que estão brigando para que eles entendam o que está acontecendo. Eu venho falando já tem algum tempo. Cara, as coisas vão piorar para melhorar. Infelizmente, tem coisas que elas precisam piorar para que comecem a ver a melhora. A gente já começa a ver uma luzinha lá no final do túnel. Está começando a haver uma reação. As pessoas estão começando a reagir. A grande mídia começa a reagir. Então a gente começa a ver o início dessa luz que está aumentando cada vez mais. E eu acredito que nós iremos virar esse jogo, nós iremos vencer essa batalha, mas a gente tem que enfrentar muita luta. As coisas têm que piorar para que as pessoas despertem, para que a gente possa melhorar, tá bom? Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, não esqueça. E se você quiser perguntar, quiser bater papo, vá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, que eu tento responder o máximo de pessoas. Hoje nós passamos mais de uma hora tentando ajudar as pessoas, orientar as pessoas ali no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos lá. Vamos começar com o mais importante. Houve ou não houve uma delação premiada do CID? Eu fiz um vídeo, algumas, sei lá, uns... No dia que o CID foi solto, não lembro que dia foi esse. Mas eu expliquei para as pessoas que sim, houve uma delação premiada. Muitas pessoas me criticaram, dizendo que essa era um fake news. Por quê? Porque tem vários youtubers dizendo que era fake news. E as pessoas esquecem que no nosso canal não existe fake news. Pessoal, o nosso canal virou aquele canal onde você vem para ver se o negócio é verdade ou não. É isso que a gente faz. É isso que a gente combate todo dia, o fake news. Então se eu estou dizendo para você que houve uma delação premiada, é porque houve. Nós não vamos espalhar fake news. Ainda mais algo tão sério. Eu posso cometer erros, como todo mundo comete erros. E falar uma coisa errada, colocar uma postagem errada, um meme errado, isso acontece. Mas uma matéria, uma coisa de análise de fake news, isso nunca vai acontecer. Então o que acontece? A minha análise foi simples. As grandes mídias começaram a dizer que houve uma delação premiada. Naquele momento eu falei, ó, fica com o pé atrás. Por quê? Porque a delação premiada iria seguir de uma soltura. O CID está preso. Se realmente houve uma delação premiada, ele seria solto. Então, se ele não foi solto, é porque ainda não tem uma delação premiada. Simples. Aí, saiu uma outra matéria dizendo que houve uma delação premiada e houve a soltura do CID. Quando o CID foi solto, eu falei para vocês, houve uma delação premiada. É fato de que tem uma delação premiada. Ah, Fábio é fake news. Não é. Não adianta. À direita, às vezes, nós cometemos um erro de querer esconder, tapar os olhos para a verdade como se isso fizesse com que a verdade sumisse. Já viu criança quando eles veem um bicho ou uma máscara ou uma imagem que dá medo, eles fecham os olhos e depois abre para ver se a imagem continua ali, para ver se aquilo continua ali. Parece que a direita, às vezes, faz isso. Eles veem um problema, ele fecha o olho. Aí abre devagarinho para ver se o problema desapareceu. Esse problema não vai desaparecer. A verdade tem que ser confrontada. Nós temos que aceitar, não aceitar no intuito de aceitar o que está acontecendo, mas eu digo em ver que aquilo ali é uma verdade. Agora, identificando a verdade, eu preciso agora ver o que eu posso fazer para combater o que está acontecendo. Então, o fato é que houve uma delação. Isso é fato incontestável. Se alguém está dizendo que isso é fake news, para de seguir essa pessoa. Para de dar ouvido a essas pessoas. E, poxa, cai na realidade. Não é fake news. É óbvio que houve uma delação porque ele saiu da cadeia. Ele saiu da cadeia porque houve uma delação. Até mesmo as grandes mídias começam a criticar e dizendo que o mesmo que fizeram com o Lula fizeram com ele. Não que no caso do Bolsonaro a comparação não foi da ilegalidade, porque a gente sabe o que o Lula fez. Nós sabemos que o Bolsonaro não fez, mas eles usaram a tática de delação premiada igual. O cara teve a delação premiada uma vez o cara entregando algo que eles queriam e eles saíram. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é que as grandes mídias estão espalhando porque vaza. Tudo no Brasil tudo vaza. Não existe segredo no Brasil. Tudo vaza. E o que eles estão dizendo é o seguinte e nós temos que analisar que tipo de delação poderia ter sido feita pelo CID para que eles pudessem soltá-lo. Ou seja, tem que ser algo forte. Não pode ser algo, entendeu, entregar um soldadinho. Soldadinho não vai, não, tem que ser um peixe grande. Nós sabemos que a visão do sistema é prender o Bolsonaro. Eles querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito. por isso que muitas pessoas até mesmo debatem, até mesmo discutimos sobre isso. Fábio, você acha que o Bolsonaro deveria ter voltado ao Brasil? Aí a pessoa fala, mas Fábio, Bolsonaro não fez nada, por que não deve voltar ao Brasil? Não fez nada. Mas a questão é essa, mesmo não fazendo nada, existe uma perseguição. E nós sabemos que existe uma chance grande do Bolsonaro ser preso. Não que ele tenha feito alguma coisa, mas existe uma perseguição. Hoje eu estava analisando com as pessoas no WhatsApp e eu cheguei a essa análise de que talvez o Bolsonaro tenha voltado ao Brasil não por ele, mas pelo povo. O Bolsonaro ele tem se ferrado muito porque ele tem se sacrificado por esse povo brasileiro. O Bolsonaro levou uma facada, o Bolsonaro está com a saúde. De vez em quando o Bolsonaro vai para o médico, não sei quantas cirurgias já teve, não sei quantas visitas ao médico. Por quê? Porque sacrificou por esse povo brasileiro. Então às vezes eu penso que o Bolsonaro voltou ao Brasil porque ele realmente precisa ajudar o povo brasileiro e está se sacrificando para o povo porque qualquer outra pessoa no lugar do Bolsonaro não voltaria para o Brasil mesmo sabendo que não cometeu nenhum crime. Mas você sabe que eles vão te perseguir, não vão cansar até te prender, vão criar coisas. Então a gente tem que entender essas coisas que estão sendo feitas. É uma jogada. Então eu acho que realmente o Bolsonaro sabe do que pode acontecer, o Bolsonaro sabe que ele pode ser preso, o Bolsonaro também sabe que mesmo que ele se ele for preso, aí mesmo que ele vai ajudar a direita de uma forma que talvez a esquerda nunca mais volte ao poder. Então o Bolsonaro eu vejo como talvez ele esteja realmente se sacrificando para salvar o Brasil. Sacrificando até o ponto de talvez ser preso para que a direita entre no poder e nunca mais saia. Mais ou menos algo assim. Não sei se você concorda com isso, não sei se esse é o seu pensamento, mas existe essa chance do Bolsonaro ser preso? Não, por ele ter cometido coisa errada, mas por uma perseguição. E eu tenho visto que eles estão juntando todas essas coisas porque eu estava falando com as pessoas também que é o seguinte, quando não se tem provas, não existe aquele smoking gun, não existe o batom na cueca e o sistema quer prender essa pessoa, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar vários indícios, colocar todos os indícios em uma cesta para que como se muitos indícios se transformassem em provas. Esses indícios não se transformam em provas, são apenas indícios que não têm provas. Mas eles acreditam se eles colocarem vários indícios juntos, as pessoas vão olhar isso como se isso fossem provas. Então eles estão esperando, por exemplo, o término da CPMI, estão esperando todas essas coisas para botar tudo num bacote só e dizer, olha, aqui estão indícios, as provas e vão tentar prendê-lo. Eu acho que é isso que eles vão tentar fazer. Então, a primeira, a resposta para a minha pergunta é sim, sim, houve uma delação. Agora, a pergunta é como é que foi essa delação? Tem essa matéria aqui que eu quero ler com você, que é uma matéria interessante, que eu quero que a gente leia junto, porque a gente está falando de bomba aqui e isso aqui não é uma bomba. Uma pessoa mandou uma mensagem lá no nosso grupo, quer dizer, no canal, no vídeo que eu fiz hoje de manhã e o cara botou assim, aonde está a bomba? Porque eu fiz o vídeo de manhã, eu botei bomba, né? E aí eu falei para ele, o problema é que as pessoas, elas estão tão negativas que não querem ver mais nada que seja positivo. Sempre quando você mostra alguma coisa positiva, por exemplo, como que não é a bomba? Durante cinco anos nós vimos o STF invadir nos outros poderes e nunca houve uma reação do Senado. Aí eu faço um vídeo mostrando uma reação do Senado dizendo que vai para cima do STF se eles continuarem nesse voto aí para o AB. Isso não é uma bomba? Claro que sim, mas para ele não é, porque essa pessoa já está como, como é que a gente usa a palavra? é anestesiada. Quer dizer, tudo que é positivo ela não acredita mais, então já está anestesiada. Então vamos lá, pessoal. Olha essa matéria aqui. Veja se isso não é mais uma das bombas. Bomba. Comandante do Exército ameaça Bolsonaro com ordem de prisão. Isso aqui é o que foi vazado e dizem eles que estava na delação do Mauro Cid. Vamos ler junto com a gente aqui para a gente ver o que aconteceu. Não estou dizendo que isso aqui aconteceu. Estou dizendo que isso aqui estão dizendo que aconteceu. Na reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula militar de seu governo, logo após o primeiro turno das eleições passadas, o ex-mandatário teria tentado apresentar um plano de golpe de Estado, segundo disse em delação seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ao tomar conhecimento do teor do encontro, ainda segundo Cid, o então comandante do Exército general Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão ao superior hierárquico por tramar contra a Constituição. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo, avisou Gomes. A reunião, segundo o deponente, ocorreu em 24 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada ou então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria sido o único a manifestar total apoio à iniciativa. Isso aqui é uma bomba. A questão é, isso aqui é verdade? Tem provas de que isso aconteceu? Aonde estão as provas? Porque nós tivemos o... Porque eu fico pensando assim, eu tento fazer uma análise, tá? Então, digamos que isso aqui seja verdade. Se isso fosse verdade, o Bolsonaro já estaria preso. Concorda comigo? Se foi verdade que Bolsonaro teve uma reunião e nessa reunião o Bolsonaro tinha um plano de dar golpe e ele tem como provar isso, então o Bolsonaro já estaria preso. Mas, Fábio, mas isso não é um crime? Concordo, mas seria o suficiente para que eles o prendessem. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas o Bolsonaro não está preso. Então, se o Bolsonaro não está preso, eles continuam procurando provas. Então, que provas eles estão procurando? Eles estão procurando o batom na cueca. Tem alguma coisa que comprove essa reunião? Tem um vídeo gravado? é a palavra dele contra dele? Porque o hacker lá de... O hacker fajuta, ele disse que teve um encontro com o Bolsonaro na hora que chegou a pergunta, não tinha prova que esteve com o Bolsonaro, não tinha vídeo. Aí ele falou que não gravou porque o avião dele estava no airplane mode. Todos nós sabemos que dá para gravar. Fiz até um vídeo gravando no airplane mode. Então, esse hackerzinho de Araque é uma conversa mole. Então, a questão é essa. Então, nesse aspecto é bom. Por quê? Porque se tivessem provas reais já estaria preso. Então, se não está preso estão buscando provas. Você está buscando provas porque não tem prova ainda. E cai naquele sentido que eu estou falando para vocês. Eles querem botar vários indícios juntos para dizer que indício é prova e tentar enganar a população brasileira de que é. É isso que eles estão tentando fazer, na minha opinião. Quem é que acredita que isso aconteceu? Vai no comentário de, ó, Fábio, eu acho que realmente aconteceu isso aí. o general disse que ia prender o Bolsonaro. Você fala, não, Fábio, eu acho que é conversa mole. Eu acho que realmente muita coisa aconteceu. Existe, sim, a delação, mas não acho que eles saibam o que essa delação diz ainda. Porque algumas coisas vazam, outras coisas não vazam, né? Derrota. O brigadelo Carlos Batista, comandante da aeronáutica, por sua vez, limitou-se ao silêncio diante da proposta de Bolsonaro. Segundo o delator, o comandante Freire Gomes sabia que o golpe não poderia dar certo. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, Fernando Soares, do Sudeste, Thomas Paiva, do Leste, André Novaes, e do Nordeste, Ricardo Nunes, não apoiariam. Além disso, os norte-americanos, civis e militares, já haviam dado fartas demonstrações de que não apoiariam, afirmou o CID, a Polícia Federal. Então, de acordo, isso aqui é o CID, afirmou a Polícia Federal. O escândalo incluiu na mídia após a divulgação de e-mails de equipe de ajudantes de ordens da presidência, que revelaram o encontro entre Bolsonaro, comandantes das Forças Armadas e então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, apenas 15 dias após o segundo turno das eleições presidenciais, quando a derrota para o adversário petista, Luiz Inácio e Lula da Silva, já estava consolidada. Bom, eu acho que provar que houve uma reunião não é provar que alguma coisa errada aconteceu na reunião. A gente sabe disso, que não prova absolutamente nada. Mas, Fábio, como é que você sabe que houve uma delação premiada? Por algumas coisas que eu falei para você e também por essa matéria aqui que a gente vai tentar ler aqui e mostrar para você sobre essa matéria. Olha essa matéria aqui. Bolsonaro resistia em acreditar que era alvo de delação de CID. Eu ainda não entendo porque muitas pessoas no nosso canal, muitos inscritos no nosso canal, muitas pessoas que passam pelo nosso canal, eles estão debatendo. Não, o CID nunca faria isso, botando a mão no fogo pelo CID. Lembrando a você, pessoal, que o CID está passando por uma tortura. Entendeu? usaram de tudo para que ele usasse, fizesse essa delação. Agora, eu não acredito que Bolsonaro fez nada de errado. Então, eu não acredito que CID possa ter algo que realmente possa provar que Bolsonaro fez algo de errado porque ele não fez. Então, tudo que vai ter são especulações. Mas ele foi solto. Se ele for solto, ele falou algo que o Xandão queria ouvir. O que foi isso? Alguns estão dizendo que foi essa reunião. Alguns estão dizendo que o general comandante disse que iria prender o Bolsonaro se ele quisesse fazer aquilo. Vamos entender o que está acontecendo aí no nosso Brasil. Vamos lá. Mesmo com todos os indícios que era um dos alvos de lação de Mauro Cid, Jair Bolsonaro insistia em acreditar que o ex-subordinado teria relatado fatos que o comprometesse ainda mais com a justiça. Esse sentimento acabou nessa quinta-feira após a coluna revelar que Cid detalhou em seu acordo uma reunião entre o ex-presidente e a cúpula militar para discutir uma minuta de golpe. Os advogados de Bolsonaro viajaram às pressas de São Paulo para Brasília e se reuniram com o ex-presidente para debater a estratégia de defesa. Até então, a informação de interlocutores do ex-ajudante de ordem vinha dando emissários de Bolsonaro e de que ele não tinha sido envolvido nos relatos diferente e que nada de novo havia sido apresentado. O ex-presidente mostrava acreditar nessa versão. Desde ontem, porém, a defesa do Bolsonaro passou a trabalhar com um cenário diferente. Na avaliação de auxiliares do ex-presidente, Cid aproximou-se, Cid aproximou Bolsonaro da Marinha e ambos devem atuar na mesma linha de defesa. Na delação, Cid relatou que o ex-chefe da Força, o amirante Almir Aghaner, mostrou disposição em aderir ao golpe. A estratégia, por hora, é tentar trazer mais militares para o lado do ex-presidente na busca de esvaziar o relato de Cid de outras coraborações e deixá-lo isolado. Aqui é a matéria da Globo. Ou seja, de acordo com essa matéria da Globo, o que eles estão querendo fazer é o seguinte, é querer deixar o Cid vazio, sem ninguém, porque o Cid disse que o comandante disse aquilo. Se o comandante negar e falar, olha, eu não falei nada disso, então a delação do Cid cai por terra. Porque ele não tem apoio. A única forma para o Xandão aceitar a delação é porque foi algo que o Xandão gostou. Agora, o Xandão começa a fazer investigação para encontrar o batom na cueca. Se diz que o comandante disse que iria prender o Bolsonaro, então ele vai conversar com esse comandante. E o comandante dissesse que sim ou não, aí vai depender. Se o comandante falou que não, eu nunca falei isso com o Bolsonaro, isso nunca aconteceu. Tivemos reunidos, mas falamos sobre outras coisas, não falamos sobre isso. E agora? O que vai acontecer? Então é isso que a gente tem que colocar no contexto e tentar entender tudo isso. Tá bom? E aqui, antes da gente terminar, um assunto muito polêmico saiu agora no Brasil inteiro, todo mundo falando sobre isso, sobre os banheiros unissex. E o que a gente tem que entender é ler tudo o que está acontecendo. Tem muitas coisas que a gente não pode falar abertamente aqui porque dá problema na plataforma, mas a realidade é uma só. Não é uma lei, é uma orientação. O governo petista, mentiroso, ele fez uma orientação para as escolas terem esse tipo de banheiro. Então não é uma obrigatoriedade. E também, outro ponto que fala na orientação, é que seriam banheiros unissexes individuais. Não é um banheiro unissex coletivo. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui. Você tem uma fila e a fila tem um homem, um hétero e uma mulher. Então os dois não vão entrar juntos ao banho. Entra primeiro o homem, ele sai, depois entra a mulher. É um banheiro unissex individual. Tipo do avião, tipo do ônibus, tipo da nossa casa. Como é que é o banheiro da nossa casa? É um banheiro unissex individual. Você entra, você sai, sua mãe entra, sua mãe sai. Então é disso que a lei está falando. É lógico, é lógico que é uma agenda que eles querem muito mais do que isso. Mas até o momento é disso que está sendo falado. Então o que nós precisamos fazer é resolver o problema. e não simplesmente ficar debatendo a causa como fazem a esquerda. A esquerda simplesmente debate a causa. Eles se debatem. A esquerda é mestre de criar problemas perpétuos. A seca no Nordeste, eles criam problemas, a miséria no Brasil, ele cria o problema e eles nunca resolvem o problema. E nós de direita não, temos que ser mais proativos em resolver o problema. Então se o problema é esse, então assim, então a gente tem que pensar como resolver o problema e não simplesmente ficar debatendo o problema sem nenhum tipo de maneira de resolvê-lo. Então, ao menos, não caia na armadilha porque vai ter muitos deputados, muitos políticos espalhando, dizendo que é uma lei, vão ser processados pelo governo Lula e você sabe que hoje está muito complicado porque o Lula, ele tem aí tudo ao seu favor, tem a justiça, está usando a justiça para o seu benefício, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então orienta as pessoas a entenderem o que realmente está acontecendo nessa questão, só para você entender. E se tiver mais perguntas, entra no grupo de WhatsApp, no Telegram e eu explico mais para você. Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, tá bom? E eu falei para as pessoas hoje de manhã que o vídeo das 6 da manhã será 22 minutos. Os outros vídeos a gente vai fazer em 22 minutos, 10 minutos, 30 minutos, vai depender do conteúdo, tá? Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã, às 6 horas da manhã para a gente começar o dia com o pé direito. Tchau, tchau.